Bolinha de meia estraga as suas meias, você já deve ter passado por isso, fazer bolinha de meia, que é muito comum, a gente aprende algo que a gente aprende em família, né? Vamos acabar com isso hoje? Bora lá, vou te ensinar a dobrar a sua meia, essas meias compridas assim, ó, como se fossem meias sociais, tá? De uma forma que você dobra, fica bonito na gaveta, elas ficam juntinhas, você não perde um pezinho do outro pezinho, né? E elas não vão dar essa esgarçada no elástico. Você vai dobrar a sua meia, quando ela sair da lavanderia, assim, ó, com o calcanhar pra cima aqui, tá vendo? Deixando ela bem retinha, então normalmente ela sai assim, né, aqui. Normalmente ela vem assim, a gente vai desvirar ela um tico, tá? Deixar ela com esse calcanharzinho pra cima, coloca uma em cima da outra, tá? E aí você vai pegar essa parte aqui, que tem os elásticos, colocar pra cá, até essa partezinha aqui, ó, e pegar esse restante aqui, os dois calcanhares, e colocar dentro dessa primeira casinha que se forma, tá? Com o elástico. Você vai ajeitar ela dentro do elástico com a sua mãozinha, pra ela ficar bem arrumadinha. De uma forma que o elástico aqui em cima, ele não vai ficar assim, sabe, é, todo apertado, querendo ficar esgarçado. E a sua meia, ó, vai ficar juntinha. Você pode colocar assim na gaveta, pode colocar deitada, ela também fica super bonita, tá? E uma atrás da outra, você vai visualizar todas, e não vai perder um pezinho do outro.